Fala aí galera do canal Humanos da Acessibilidade, Bruno passando por aqui mais uma vez. Então galera, dessa vez eu vim ensinar pra você que de repente tá precisando de um microfone, mas o microfone, bom, é muito caro e não está dentro do seu orçamento. Então galera, eu vim trazer pro canal Humanos da Acessibilidade uma série de dois vídeos, onde eu vou demonstrar um aplicativo que a gente pode usar o microfone do celular no computador, e ele é grátis, não precisa craquear nem pagar nada. Então galera, se vocês gostarem já deixa aquele likezão cabuloso, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra vocês receberem os novos vídeos. Tô começando essa série aqui no celular, e eu vou demonstrar os... A gente vai precisar primeiramente fazer alguns ajustes no nosso celular, dependendo do tipo de conexão que a gente for usar. O WOMIC pode ser encontrado na Play Store, o link tanto do instalador pra computador, como o link do aplicativo pra celular vai estar na descrição dos dois vídeos. Então, o WOMIC... Primeiro eu vou mostrar os ajustes que a gente vai fazer. Eu tô aqui na minha tela inicial, vou... Abre as configurações do meu dispositivo. É um Motorola Moto G3 Play. Não perturbe desligado. Abrir as configurações rápida. Abrir configurações. Botão. Configurar. Então, galera, a primeira coisa que vocês vão fazer nos celulares de vocês, é entrar nas configurações. Programador. Impressão zero. Acessibilidade. Informação sobre o dispositivo Android 7.1.1. E entrar aqui em sobre o dispositivo ou sobre o telefone. Depende da marca do modelo. Aqui, galera, no meu celular aparece dessa forma. Número da versão. E outros pode ser número de compilação. Aqui, galera, quem tá enxergando, vai dar sete cliques. No caso de nós, que somos deficientes visuais, a gente vai ter que dar 14 cliques aqui. Porque dois toques equivalem a um, né? Quando vocês forem dando, ele vai falando. Faltam tantos passos pra você se tornar um desenvolvedor. Aí, por fim, ele vai falar. Você agora é um desenvolvedor. Não é necessário. Você já é um desenvolvedor. No meu caso, como eu já sou um desenvolvedor, né? Já tô com essa opção ativada. Aí, quando vocês fazerem isso, vocês voltam. Configurar. Programador. E aí, vocês vão achar uma opção que vai variar de aparelho pra aparelho. No meu aparece assim. Programador. Programador. Menu, botão. Programador. Ativado. Interruptor ligado. No meu tá ativado. Se o sino de vocês não tiver, vocês ativem. E a gente vai rolando a tela até essa opção. Depuração USB. A gente dá dois cliques. A gente dá um OK. E agora ela tá ativada. Então, galera. Os ajustes são esses. Agora eu vou demonstrar o porquê que a gente precisa fazer esses ajustes. Entrei aqui no WOMIC. WOMIC. Start. Logo mais eu falo sobre esse botão. Settings. Eu tô fazendo da esquerda pra direita, tá, galera? Primeiro eu vou entrar aqui em Settings. Que é Configurações. WOMIC Settings. WOMIC Settings. Virtual MIC Settings desabilitado. Transporte USB. Transporte, galera. Aqui a gente tem algumas opções. Vou entrar. Transporte. Transporte. Bluetooth não marcado. USB marcado. Wi-Fi não marcado. Wi-Fi Direct não marcado. Cancelar botão. Transporte. Cancelar. W. Então, galera. Os tipos de conexão que eu já testei são USB e Bluetooth. Todas as duas funcionaram muito bem. O Bluetooth, que é sem fio, ele não deu latência, não tive problema nenhum com ele. Mas se alguém tiver, usa a conexão USB, que é mais rápida. Os ajustes que a gente precisou fazer, galera, é por causa... É por causa da conexão USB. Quem for usar o transporte USB, tem que estar com a depuração USB ativada na hora de conectar o celular no computador para usar esse aplicativo. WOMIC. Voltei uma tela. Start. Esse botão Start, a gente clica nele. Stop. Settings desabilitado. Mais. Start. P-A-Z. Connect USB. Aí apareceu essa mensagem aqui. Então, galera, basicamente, depois de ter feito isso, vocês conectam no computador. No próximo vídeo, eu estarei demonstrando como que vocês fazem essa conexão no computador. Mais. programa no computador, na verdade. Então, galera, esse vídeo fica por aqui. Aba de notificações. Não perturbe. Bateria. Não perturbe. Abrir. WhatsApp. Botão exportar. WOMIC. Gravando 360. Pausar. Parar. Então, galera, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Quem gostou, deixa aquele likezão cabuloso. E se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito.